Saber Intenso Olá, bem-vindos ao Saber Intenso. Hoje vou fazer Egg Nog. Para fazer esta bebida vou usar os seguintes ingredientes. 6 ovos 180 gramas de açúcar Mais 4 colheres de sopa de açúcar 0,5 litro de leite gordo 0,5 litro de natas para bater 1 colher de chá de essência de baunilha 250 ml de whisky bourbon 125 ml de brandy 75 ml de rum Noz-moscada Num tacho, leve ao lume o leite e a essência de baunilha. Mexa e deixe aquecer. Entretanto, parte aos ovos e separe as gemas das claras. Às gemas, adicione os 200 gramas de açúcar, bata até que fique uma gemada esbranquiçada e o açúcar fique dissolvido. Aos poucos e enquanto bate, adicione o leite. Coloque a mistura do leite com as gemas novamente no tacho. Leve ao lume em banho-maria e bata com uma vara de arames até que fique um creme. Logo que engrossa um pouco, retire sem deixar ferver. Deixe arrefecer durante uma hora. Bata as natas até que fiquem fofas e volumosas. Adicione 2 colheres de sopa de açúcar e bata mais um pouco até que fique chantilly. Bata as claras em castelo e adicione 2 colheres de sopa de açúcar. Bata até que fiquem bem firmes. Numa tigela grande, coloque o preparado do leite com as gemas, o whisky, o brandy, o rum e as natas. Misture com cuidado com uma vara de arames. Junte as claras e misture. Por fim, tempere com noz moscada ralada na hora. Misture e leve ao frigorífico até que fique bem fresca. Na hora de servir, mexa novamente e polvilhe com noz moscada ralada na hora. Está pronto a servir! Espero que gostem desta receita. Bom apetite!